A meia-maratona da República foi realizada hoje em Maceió. A competição contou com os corredores de todo o Brasil. Entre os alagoanos estão a dupla Cosme Damião e Marilí dos Santos, atletas top de linha no cenário nacional. A largada foi dada pelo ministro dos esportes, o alagoano Aldo Rebelo. Eles brilharam nas ruas de Maceió. Mas para que isso acontecesse, os corredores precisaram de toda uma infraestrutura que começou cedo. Tinha a turma responsável pelos chips, os responsáveis pela alimentação e o grupo do guarda-volume. E este grupo aí é o do apoio, que através do raio organiza tudo. Mesmo assim, acontece de atrasar. Por um problema técnico no equipamento, os corredores esperaram mais um pouco. Não acontece isso aqui, só aqui em Alagoa. Acontece toda a corrida que tem aí e tem que esperar que seja resolvido poder a gente largar. Além dos nossos corredores de ponta, o ministro Aldo Rebelo foi o convidado de honra. Vai correr também, ministro? Só dá a largada mesmo. A cavalgada eu vou toda, de União até Viçosa. A corrida eu vou poupar energia para a cavalgada e vou apenas apreciar. Tudo pronto. Foram os cadeirantes os primeiros a largar. Depois veio o grupão. Assim foi a quarta meia-baratona da República. Uma festa de quem gosta de correr e competir. Este ano foram 5, 10 e 21 quilômetros. Destaque para Damião, que chegou em primeiro entre os homens nos 21. Não é uma qualquer competição. Aqui é superação. Essa prova não pode ser meia-da-república. Precisa ser meia-da-superação. Realmente. É um teste de vida ou morte. E eu sobrevivi. No feminino, Marilí dos Santos garantiu o tricampeonato da prova. É muito bom vencer aqui? Muito saboroso. Bom, né? O sol está muito quente, mas faz parte. É muito bonito, né? Esse sol aqui em Maceió. Eu amo a minha terra e sempre estarei aqui, com fé em Deus.